É, tá. Cirão, e a ervinha do senhor? Se você vier se tornar presidente, podemos esperar uma possível legalização ou descriminalização da nossa amada planta? Nós, quem faz isso não é o presidente. Quem faz isso é o Congresso Nacional ou, no caso brasileiro, até a Anvisa. Num certo nível, por exemplo, a própria Anvisa pode fazer. Eu tenho opiniões claras sobre esse assunto, já muitas vezes ditas. Entretanto, eu estou me preparando para governar o Brasil. E esse é um assunto que gera muita polêmica e má compreensão de muitos grupos que eu respeito muito na sociedade brasileira. Grupos que se preocupam com efeitos de saúde. Há uma polêmica, assim, ah, é irrelevante? Não, ainda não é. Grupos religiosos, a nossa sociedade tende a ter uma preocupação religiosa que eu respeito profundamente. Agora, o que é que eu posso prometer? No meu governo, nenhum assunto será tabu. Eu, como presidente, vou recolher todas as questões que houver na sociedade brasileira e vou generosamente promover o debate. Que é o que falta, né, cara? É isso, não há razão nenhuma para nós. Vamos discutir. Aí vamos, quais são as melhores experiências internacionais? O Brasil está no pior caminho. Nesse momento, estou com duas preocupações urgentes e essa eu vou botar a mão antes do debate, que é mais polêmico. Uma, a matança de jovens por conta de droga na periferia do Brasil. Isso vai acabar, não pode mais. Essa coisa está errada. Não é possível, não é assim que se faz. A segunda é a população carcerária. 800 mil garotos, pobres, negros, periféricos do Brasil, presos por pequenas quantidades de droga, para imitar uma política americana que já foi abandonada e que vira uma universidade do crime, como eu já falei aqui. O cara tem a obrigação de se filiar uma facção. Ou ele morre. Ou morre. O cara tem a obrigação.